A empresa chinesa Hubei Industrial Construction Company pretende investir 140 milhões de dólares na construção de uma usina para geração de energia no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito em reunião nesta quarta-feira no Palácio Piratini entre representantes da empresa e o governador Tarso Genro. É uma das maiores empresas da China, os quatro maiores prédios da China foram construídos por eles. É uma grande empresa de construção que vai em um amplo espectro, desde construção civil, passando por construção de estradas, geração de energia. E eles têm um interesse já explícito de investir no Rio Grande do Sul, têm uma decisão de investir no Rio Grande do Sul, especialmente nesse projeto de geração de energia a partir da queima do lixo. A Hubei, que já atua em parceria com uma empresa gaúcha na região de Candiota, ainda estuda o local do estado onde a usina poderá ser construída. A província chinesa, onde a empresa está instalada, também carrega o título de província irmã do Rio Grande do Sul desde 2001. A Hubei, que já atua em parceria com uma empresa de investimento, já está instalada, também carrega o título de província irmã do Sul. A Hubei, que já atua em parceria com uma empresa de investimento, já está instalada, também carrega o título de província irmã do Sul. A Hubei, que já atua em parceria com uma empresa de investimento, já está instalada, também carrega o título de província irmã do Sul.